Oh, tem pra princesinha, e tem pra beber, e aí DJ MT Bandido não dança, só balança a quadrada Joga pro alto, dá dois de gol, que essa é a que te rajada Bandido não dança, só balança a quadrada Vai, faz a dancinha com a Glock, faz a dancinha da Glock Bandido não dança, só balança a quadrada Joga pro alto, dá dois de gol, que essa é a que te rajada Joga pro alto, dá dois de gol, que essa é a que te rajada Bandido não dança, só balança a quadrada Vai, faz a dancinha com a Glock, faz a dancinha da Glock Se for de Robocop, a mamãe vai sentar forte Se for de Robocop, a mamãe vai sentar forte Vai, faz a dancinha com a Glock, faz a dancinha da Glock Faz a dancinha da Glock, faz a dancinha da Glock Bota a mão na minha cintura e vem fazendo o movimento Vai, 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 faz a dancinha da Glock Se for de Robocop, a mamãe vai sentar forte Bande saia curtinha, que eu já vou tirando short Com o menor que do Serrão, manda a dancinha da Glock Com o moleque da cabana, manda a dancinha da Glock Com o moleque da igrejinha, manda a dancinha da Glock Manda a dancinha da Glock Mostra o perdão de 30, vou mostrar que nós tá forte A dancinha da Glock A dancinha da Glock A dancinha da Glock